É o som do vento, eu estou tudo no vão É o bocado da sanfona, me chamando para o sanfona É o som do vento, eu estou tudo no vão É o bocado da sanfona É o bocado da sanfona Eu estou mais por escolete Me chamando para o sanfona É o bocado da 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 sanfona O que é isso? E as mentiras da dor de reivindicação E as mentiras da dor de reivindicação A ponteira da quebrada é a presença E as mentiras do mar, o tempo da ponteira E as mentiras do mar, o tempo da ponteira E as mentiras do mar, o tempo do ser Vizendo o lugar, a vida começou Na grande roda do seu mundo E o mar, o mar, o mar, o mar, o mar E o mar, o mar, o mar, o mar Então, se você não quer mais, dita E o mar, o mar, o mar, o mar, o mar E as mentiras do mar, o mar E as mentiras do mar, o mar E as mentiras do mar, o nau Dê pra missão, me aor Lá, você não quer mais, mais Dê pra missão, me aor Exposir o meu coração Perdoar o meu conversão Knowing a vida A vida era rio E os guarda da vida Eu vou usar Ai, Rafael Amém. Amém.